A gente fala um pouquinho agora sobre a política local, gente, porque o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, está de malas prontas para o PL, viu? Eu conversei com o vereador que falou sobre a mudança de partido. É, Ana, a gente esteve em Campo Grande ontem conversando com o nosso deputado Coronel Davi, onde a gente tem uma grande simpatia por esse deputado, né? Um deputado muito atuante aqui em Três Lagoas e o PL hoje é um partido mais forte do Brasil, temos a maior bancada na Câmara Federal e em Três Lagoas nós estamos construindo o PL, fortalecendo muito o PL, convidando várias pessoas para vir ao PL. A gente sabe que o PL, temos o nosso líder ainda, que é o ex-presidente Bolsonaro e o PL é um partido conservador, um partido que a gente defende uma pauta, uma causa, que é liberdade, religião, família e a gente não foge dessa pauta. Eu como policial militar também. E a gente esteve lá conversando com o Coronel Davi, eu não posso mudar de partido agora, só na janela em março. A gente recebeu esse convite, hoje o PL em Três Lagoas está na mão do pastor William, que é o presidente municipal, né? E a gente teve essa garantia de continuar à frente do PL aqui em Três Lagoas. E nós, no mês de março, provavelmente, vamos para o PL e fortalecer o PL para concorrer à eleição de 2024. O senhor vai assumir a presidência do partido? Não, eu vou ser um membro do partido no mês de março, provavelmente, né? Hoje, como eu disse para vocês, o pastor William está à frente, está fazendo um bom trabalho, está agregando, sem radicalidade, com respeito a tudo. É isso que o PL está construindo, é o novo PL, ter respeito à democracia. O PL temos que ser um partido que temos que ter respeito nas opiniões diversas. E é isso que nós estamos construindo aqui em Três Lagoas. E o pastor William faz um trabalho fantástico e, provavelmente, ele deve continuar à frente do PL, mas, no mês de março, a gente está indo para o PL. Aí, a definição, se vamos assumir ou não o partido, é com o grupo político que vai decidir isso aí. O senhor acredita que o partido vai estar forte para as eleições do ano que vem? Até porque houve uma redução no número de vereadores em Três Lagoas. Isso deve aumentar o coeficiente eleitoral, o que deve dificultar, inclusive, a eleição para algumas pessoas, né? Sim, nós com bastante responsabilidade, até por questão de economia, até por questão da gente termos que subsidiar a taxa do lixo. Nós diminuímos aqui, cortamos na própria carne, de 17 vereadores para 15, para a próxima legislatura. Sendo assim, vamos lançar só 16 candidatos por partido, sendo 5 mulheres e 11 homens. Não vai ser fácil. Mas nós estamos construindo várias pessoas nos procurando, vários pré-candidatos a vereador. E junto com o grupo, nós vamos decidir o futuro do PL. Se vamos lançar majoritária, se vamos agregar com outro candidato a majoritária. Enfim, procurar o melhor caminho PL, mas fortalecendo. Como você bem disse, o coeficiente deve ir para 4 mil votos. Não vai ser fácil. O grupo tem que fazer no mínimo 4 mil votos para fazer um vereador. Mas nós estamos construindo um PL forte, como eu já disse, vários pré-candidatos. E vamos estar aí decidindo junto com o grupo o caminho e o futuro do PL aqui para Três Lagoas. Vai tentar novamente uma vaga do Legislativo o ano que vem? Então, Ana, a gente estamos aí. Como quem conhece o Sargento Rodrigues sabe do nosso trabalho, do nosso comprometimento. A gente ainda não decidiu. Vamos continuar trabalhando. No mês de março, nós vamos decidir junto com o grupo se nós vamos, como eu disse, o PL vai lançar a majoritária. Se de repente trabalhar para ser vice de alguém, o PL. Ou continuar aqui no Legislativo com muito orgulho, que eu gosto muito de trabalhar aqui. Aqui eu consigo muito atender a população e resolver o problema da população. Então, isso aí a gente vai deixar para o nosso grupo político decidir, para as pessoas que apoiam a gente, juntamente com esse grupo que está chegando no PL. E aí nós vamos decidir da melhor forma se continuamos no Legislativo ou tentamos outra coisa.